Tu entras e o hall de entrada é a darem-te um saco e esperarem que tires a roupa e meteres essa roupa tipo bengaleira. O quarto escuro é um conceito em Berlim, que normalmente significa isso, que estão pessoas lá dentro de ter relações sexuais. Tens outras zonas em que se calhar está a haver uma orgia. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com.br metamorfose ambulante. Olá, bem-vindos a Metamorfose ambulante. Hoje temos connosco a Ana Valentim. Olá, Ana. A Ana vai-nos falar, não é exatamente uma viagem, mas é bem uma viagem em termos metafóricos, que é aquela que se encontra na noite louca, louca, louca de Berlim. O que ela vai, aquilo de que ela nos vai falar. Berlim é da Universidade de Paridas por causa de como se curte lá. E eu nem sequer conheço um quinto daquilo de que a Ana nos vai falar. Fiquem por aí, vão curtir, a certeza. Olá, Ana. Goste de ter-te aqui. Tu estás em Berlim há quanto tempo? Acho que faz agora sete anos. E como é que é hoje? Já me lembro se tu foste para lá e depois encontraste qualquer coisa? Sim, mas eu fui para lá porque já tinha lá alguns amigos. E na altura despedi-me do trabalho que tinha na Polónia. Mudei-me para lá e estive em casa deles durante dois meses no verão à procura de trabalho. Encontrei trabalho. E estás a trabalhar em recursos humanos? Em recursos humanos, sim. Sabes que eu já fui a Berlim, talvez, já perdi a conta, nove vezes e só para aí a oitava vez, que foi quando fui agora como líder de viagens da Landscape, é que eu percebi que sim, é verdade, Berlim tem muita história, é uma cidade muito interessante. Porque eu ia mesmo sempre, sempre para curtir. E isto parece um bocado supérfluo, mas não é. Pelo menos para mim não é, senão eu não fazia isso. Porque há bebida durante o dia e há bebida durante a noite. E, por exemplo, uma das cenas que eu... E nós vamos falar aqui um bocadinho de alguns aspectos interessantes da noite de Berlim. E uma delas é o Speiti. Pode explicar aí ao pessoal o que é que é um Speiti? Speiti, que é F-P-E-T-I. Sim, mas tem ali dois pontinhos. Eu chamo-lhes Speiti. É uma loja que está, teoreticamente, aberta 24 horas, 7 dias da semana. Algumas talvez não estejam, mas esse é o conceito. E onde se pode encontrar todo o tipo de cerveja, todo o tipo de álcool, na verdade. É tipo o que nós aqui temos, tipo tabacaria, se calhar. Mas num outro ponto. Também se pode encontrar algumas coisas, tipo artigos de higiene, coisas rápidas, tipo um shampoo. Tipo uma loja de conveniência, tipo os indianos em Lisboa, se calhar. Ou como era antigamente. Só que, muitos deles têm esplanadas. Alguns têm cadeiras e medas lá dentro, não é? Portanto, é como estar num bar, com esplanada e tudo, mas a preço de minimercado. E o que é que uma pessoa quer mais, não é? Tu há um bocado estavas-me dizer que, em off, estiveste anos sem ir a bar, estavas só em Spatys. Sim, sim. Opa, sei lá, enquanto em quando cheguei lá, início de carreira, trabalho, pronto, não tinha muito dinheiro. E o Spatty não te dá o preço de minimercado. É um pouco mais inflacionado, mas é uma inflação de conveniência. Se calhar são 40 cêntimos em cima do preço de... Uma cerveja de 600 mililitros num país com salário alemão, vai por 1,5 euro, não é? É. É espetacular. Sim. Elas diferem bastante os preços, então se calhar consegues arranjar por 1 euro a 2 euros. No supermercado, se calhar, seria 20% menos. Mas se vais a um bar, por exemplo, uma cerveja que no Spatty pagas 2, no bar pagas 3,5. Então, porquê que vais a um bar? Se tens ali onde sentar, se está toda a gente à vontade, porque os bares depois têm fumo, barulho, limite de espaço e ali estás na rua, que é um pouco o nosso conceito português. Ou seja, existe uma esplanada, mas é uma esplanada na rua. E é uma esplanada bem básica, não é? Aquilo é... pode entrar no nosso conceito de tasco, quase. Mas sim, encontras tudo, mas a atração principal, eu não fumo, mas é tabaco e álcool. E, entretanto, deixaste-te de ir as peitas e começaste a ir a bares. Como é que é a onda de bares lá? É bastante... Muito pouco fui a bares. E eu explico-te porquê. Porque, e é aquilo que tu sabes também, Berlim é uma cidade da noite, é uma cidade de música eletrónica. E toda a gente diz o mesmo, que quando te mudas para Berlim, tu tens uma fase para ir de dois anos, que tudo o que fazes é ir para os clubes. Queres vê-los a todos, queres perceber aquilo que se fala. Queres vê-los a todos, porque o pessoal vai para ver um DJ em específico. Olhar, sabe quem é o DJ que vai lá sair? Os próprios clubes. Não, não. Ah, quer ver os clubes a todos, ok. Porque há muito club, e depois todo o club tem um conceito diferente, e tu queres entrar em todos, e queres perceber, e queres ver aquilo que se diz. Os DJs, muito sinceramente, Berlim tem tanta qualidade de música, que tu deixas-te preocupar quem é o DJ, porque sabes que vai ser bom. Entras numa de... sabes? Enquanto que aqui vais a uma festa, porque vai tocar não sei quem, ali já entras naquela do tipo, vamos chegar lá, e vai ser o maior nome da Europa a tocar. E tu, pronto, habituas-te. Ok, então tu não ias tanto a bar... Ou seja, ias para um spetti, fazer aquela pré-noite, jantas, vais para um spetti, e do spetti vais para o club. A que horas, mais ou menos, é que tu vai para o clubes em... É um bocadinho complicado, porque os clubs, digamos, da uma da manhã, uma e meia, até às cinco, têm filas insuportáveis, infernais, tipo passas... eu já passei três horas à espera. Sem saber se vais entrar. Sem saber se vais entrar. Depois existe o fator porta. Então, quando tu queres evitar isso, e eu posso dizer que tive alguma grande dificuldade em ir de um Portugal em que uma mulher chega à porta de um sítio qualquer e a porta se abre. Está a ver, como é, faz homens? A porta abre se tu entras de graça e vais para um sítio onde não sabes se vais entrar, onde vais ficar horas à espera. Então, começas a tentar manipular o jogo, que é... Na altura, nós íamos cedo, íamos tipo à meia-noite, à hora que abrisse, quando não havia muita gente. Também havia o fator de que eles aí seriam menos seletivos, porque está a abrir, e não são tão rígidos. Também existia o fator de que se eles te rejeitarem... Podes tentar outra vez. Podes tentar outra vez. Porque passadas umas horas eles já não se lembram de ti. Pronto, existia todo um leque de razões, mas nós íamos normalmente cedo. Não valia a pena entrares, porque imagina, se chegasses lá às duas, significava que ias entrar às cinco. Pai, aquilo era a morte do artista, não é? Não havia cerveja que te aguentasse. Quanto é que é uma cerveja mais ou menos numa discoteca dessas? Três euros. De meio litro? Meio litro. Fogo, não é nada. É mais caro aqui. Já, tipo no luxo, que acho que é o único. E nós estamos a dizer club, porque discoteca realmente é um termo, é um bocado diferente. Vamos dizer de club, à falta de melhor termo. Se calhar acho que é o único club ao qual eu vou. Todos os anos, quando vou para o Algarve vender livros, eu digo este ano vamos aqui a uma discoteca, um club, aqui no Algarve. Nunca vou. No luxo é um fim é quatro euros. Então, assim, vale a pena ir à meia-noite. E o fim é vinte. Pois, e o fim é fim. A Ana vai-nos falar aqui de... Se calhar partilhei as tuas reservas que tens. Isto não vai ser... Está e vai ser um episódio muito fixe. Mas vai ser um episódio com algumas reservas. E a Ana pode explicar porquê. Sim. Eu acho que... Aliás, este episódio vem a pedido do Pedro. E eu não me importo partilhar aquilo que eu conheço da noite de Berlim. Mas eu não quero denegrir e não quero exagerar. as minhas descrições em relação aos espaços em si. Porque eu os respeito. E porque acho que todos eles têm uma história. Mas, em geral, imagina-me. A cena é que, se calhar, tu podes dizer exatamente o que é. E parece forte demais. E será? Isso. E é esse o problema. Só que eu, na verdade, só estou a dizer factos. Pois. Porque eu não... Percebes? Portanto, vamos falar assim um bocadinho pela rama. Porque a Ana sente que deve... Deve respeitar esses espaços. Porque eu acho que eles têm... Assim, nem eu sei, porque também não me passa a minha vida a tentar perceber a história de tudo por onde toco. Mas, por exemplo, eu posso falar de um deles, do Catra Blau. O Catra Blau é o terceiro nome do mesmo club. E era um club que se chamava Bar 25. Existem vídeos no YouTube sobre o Bar 25. Podem ver. Aquilo tem uma vertente muito circo. A maneira como o pessoal se veste e o tipo de entretenimento. Quem vai vestido de uma maneira mais... Sim. Circente, tem mais probabilidade de entrar. Também. Também. Porque eles associam que tu entendes para onde vais e que, se calhar, pertences àquela família. Se fores, por exemplo, com glitter na cara, entras mais facilmente também. Ou seja, eu acho que hoje em dia o Catra associa-se muito ao conceito Burning Man. Aquele tipo de vestir. Mas, pronto, o Catra tem... Pronto, foi Bar 25, depois foi Catra Holzex e agora é Catra Blau. Sempre na mesma zona. E tem uma história por trás. Eu acho que o YouTube, se calhar, faz jus a isso. Mas, na altura, ia-se para lá de graça. Tem também a ver com a história de Berlim e com todo o regime que havia. E aquilo era um bocadinho uma libertação da alma. Por isso é que eu estava a dizer que eu quero respeitar os clubes porque todos eles têm um grande fator na história da Alemanha. E que eu não sei representar porque eu não sei as histórias que estão por trás. Mas sei o que é que eles são hoje em dia ou aquilo que oferecem hoje em dia. Por exemplo, o Catra, eu lembro-me que das primeiras vezes que fui lá, era o encerramento do verão. Era o nome da festa. E eles têm... Ou seja, não era no club, era ao lado do club, que é uma zona que eles, entretanto, agora construíram todo um complexo artístico. E era uma espécie de festa. Era festa de graça. Era o dito open air, que é uma das coisas mais famosas agora no verão em Berlim. E eu não sabia muito bem o que é que... Não esperava nada, digamos assim. Estava um DJ bastante conhecido a tocar. E de repente aparece uma grua com uma bola de espelhos enorme e está uma bailarina a dançar numa bola de espelhos no meio da festa e a fazer a sua arte. Mas tudo aquilo foi um conceito. Eu não estou habituada a ver isso nas discotecas em Portugal. E numa festa que era de graça, para todos os efeitos. E aquela festa marcou-me e, na verdade, o Cátara virou o nosso local habitual e foi lá que eu conheci a maior parte dos meus amigos de hoje em Berlim. Se não todos, quase. Dizem que não se conhece Amigos da Noite, mas conhece. Mas conhece. Principalmente o mundo expad, etc. Que é muito do mundo de Berlim, dizes. Não, não sei. É, no fundo, se Berlim é uma cidade na noite, acaba por atrair pessoas que têm curiosidade por isso, percebes, e acabas por... Não é, talvez, aquele conceito tipo, vais para um clave e vês aquelas pessoas que só gostam de clave. Não, vais para um clave e vês Berlim. Mas o que eu queria dizer é, Berlim é esse que tem muitos expatriados. Sim. Tipo, na noite, se calhar, fala-se tanto inglês como alemão. Não sei, se calhar, se lhes a jora um bocado. Ou mais. Eu não falo alemão. Pois, é por isso que as pessoas como tu não aprendem alemão. Exatamente. E o Cátara é um dos mais colorful, mais... É um dos mais colorful. Menos underground. Underground é dos mais underground e se calhar um dos mais difíceis de entrar. Colorful, então, literalmente falando, na medida em que é colorido. Pensava que era colorful de, tipo, menos underground. Não, é da maneira como as pessoas se vestem também. Ok, ok. As pessoas vestem-se com cor, ao contrário de outros que sabes que é de negro. Ou de nada. Ou de nada. E acaba por ter aquele conceito mais, pronto, mais colorido. E do glitter e de artes circenses. E o próprio nome é, Cátara Blau, acho que é gato embriagado, alguma coisa assim. Portanto, tens uns gatos por lá espalhados e coisas assim. E tens todo tipo de coisa. Tens fogueira, tens, na verdade, aquilo está no Rio, portanto, tens o Rio e tens umas redes para ficar no Rio, em suspenso. Uau. Toda uma experiência. Exatamente. E é por isso que, tipo, Berlim, os clubs, quase nunca são complexos fechados. Têm sempre coisas ao ar livre. Então aquilo, para mim, na altura, era quase como ir para um parque. Tipo, em vez de ir para um jardim, ias para ali, tens música, tens comida, tens bebida e estás cá fora a socializar. Literalmente ao ar livre. Já, excelente. Sabes que eu fui agora da última vez, passei por um sítio que já foi só Yams. Não é um club. Sim, Yams, sim. Que é mais reggae. Já, pareceu-me incrível aquilo. É, sim. Os clubs são assim. Mas com uma parte interna muito maior, imagino. Sim. Mas o Yams faz espetáculos. Eu já vi lá, agora vou dizer as neiras, mas era uma das nossas bandas. Algo relacionado com as Buraka. Não sei, por ali. Nesse Afrobeat, eu já vi lá um conceito. Ok, ok. Portanto, eles têm até um complexo, só que é um complexo mais tipo quadrado, sala de espetáculos. E depois tem a parte cá fora. Sim, mas é... Todos eles têm um bocadinho esse conceito. E acho que outra coisa que querias que eu referisse é o facto de, por causa deste conceito do ar livre, e por causa desta ideia de que vais para lá para socializar, para estar cá fora, na conversa com os teus amigos, deixou de ser uma atividade noturna. Como assim? Como assim? Os clubes em Berlim não fecham durante o fim de semana. Ou seja, abrem à quinta ou à sexta, depende do sistema deles, e fecham à segunda. Estão constantemente abertos. E há malta que está lá, tipo, se calhar sexta ou neita ou segunda. Se calhar. Sim, há essas histórias. Não me parece nada impossível. Acho que não são só histórias. Não, porque tens... Não, não são só histórias. Porque tens... E acho que não estás a dizer nada que vá trair o espírito de Berlim. Não, não, não. Não, é uma das coisas conhecidas. É pessoal que entra à sexta... Mas não dormem. Entra à sexta e sai ao domingo, exatamente. Mas tens que fazer toda uma gestão. Mas a verdade é que o espaço em si... Tens sempre uma zona que a música não é muito alta. Que é uma zona de chilo. Portanto, podes dormir. Tens comida. Tens bebida. Alguns desses sítios têm massagem. Portanto, alguns desses sítios têm chuveiros. A sério? É. Mas tens que saber... Tens que conhecer bem o staff. Porque acho que é deles. Mas consegues tomar banho. Se assim o quiseres. Mas eu tenho amigos. E lembro-me de fim de semana. Aqueles fins de semana, tipo Páscoa, que tem muito esfriados. Eu tenho amigos que chegaram a ir para um clube. Saíram, foram a casa, tomaram banho. Descansaram, não sei o quê. E foram no dia a seguir. Tipo um festival. É. É tipo isso. Só que ir a casa. É tipo isso. E temos o Cáter. O Cíciv. Como é que é? O Cíciv. Deixa-me só contar a minha... Eu tenho uma história sobre o Cíciv. Ok. Eu uma vez estava em Berlim. Já deve ter ouvido quase 50 vezes. Eu uma vez estava em Berlim e andei a... Assim, quando vou sair em Berlim muitas vezes é... Eu entrego-me às ruas. E fiz lá uns amigos, uns australianos. E fomos tentar entrar no Bargain, acerca do qual... É o mais famoso. Acerca do qual a Ana nos vai falar. E não nos deixaram entrar. E depois fomos para o Cíciv. Já o sol raiava. Ou começava a raiar. E tentamos... Nem esperamos muito tempo na vila. Esperamos tipo meia hora. E estamos para entrar. Tem tipo assim um tunelzinho de chapa. E está o rapaz e diz. Onde é que vocês... O que é que vocês querem fazer? E nós queremos... We want to have a good time. E eu... Onde é que tiveram hoje? Parece que estava a pedir o currículo. E eu... Ah, tivemos no Bargain. E ele mostra-me os carimbos. Nós não, na verdade não tivemos. Nós pediram-nos para entrar e eles não nos deixaram. Ok. E faz tipo assim. E eu penso. Olha, conseguimos. E abre assim uma porta desse tunel de vinco. E eu vou para a rua. Ou seja, não entrei. Eles são muito gentis, não é? Sim. E uma vez eu lembro quando te contei isto. Acho que foi a ti. Tu disseste... Por exemplo, quando eles perguntam o que é que tu queres fazer. Querem saber se vai gerar um DJ em específico. Porque também há um bocado aquela onda de... Os turistas não são assim tão bem-vindos quanto os locais. Sim. Eu indignei-me um bocadinho. E fiquei a pensar que se calhar se o clube não me quer ter a mim também se calhar não quero estar num clube que não me queira ter. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver a oportunidade de lá ir no futuro, irei, portanto... Sim, mas não é... Exato. Não é bem isso. Eu acho que é um... É a minha opinião. Eu acho que é um bocadinho um sistema de defesa. Porque na noite de Berlim passa-se muita coisa. Inclusive é muita droga. E normalmente... Eu acho que o conceito deles é se tu és local e se frequentas o espaço, sabes como é que as coisas funcionam, sabes te controlar, sabes sugerir o que quer que tu consumas. quando és visitante é normalmente aquele tipo clássico turista, não é? Vem e quer desbondar e destruir e não sabe as regras da casa. E eu acho que eles não querem ter problemas. Eles não querem ter uma pessoa com uma overdose ou sentir-se mal e terem que chamar à ambulância, percebes? É o tipo... Não querem. Então, o turista vem com esse filtro. Muitas vezes o turista sabe bem para onde é que vai e sabe bem as regras da casa, mas leva por tabela. E existe todo este código de entrada. E acho que foi isso que na altura que eu te disse. Que, por exemplo, dizer que se tentou entrar no Bargain e que não se conseguiu e se foi parar ali, eles acham-se segundo plano e tu nunca vais entrar. E depois existe também a identidade. Por exemplo, o Bargain tem um estilo específico e que é quase extremo oposto ao Sissi Fuji. Então, eles dizem das duas uma. Ou tu não pertences aqui ou tu estás a tirar à sorte e não sabes ao que vens, percebes? Pronto, tem... Eu acho que é um mecanismo de defesa de se protegerem de terem que lidar contigo. Ah, eu não levo mal. Mas porém que é o Sissi Fuji? O Sissi Fuji é bem colorido também. Eu cheguei uma vez a ser rejeitada de entrar no Sissi Fuji porque estava com um grupo de amigas que estavam cansadas de esperar e ele disse-me literalmente as tuas amigas não estão felizes o suficiente para entrar em igreja. Uau, fogo! Dita dura, falta dita dura da felicidade. Ou seja, até estar naquela de super sorridente e brincar com eles que é o código deles, no fundo. E é muito colorido mas é uma vertente mais, em comparação com o Cater, é mais hippie. A onda. Pronto, não é tanto aquela coisa circense, é um colorido mais relaxado. Não sei. Malta fuma mais erva? Se calhar, sim. É um espaço enorme. Ah, na verdade o Sissi Fuji só está aberto durante o verão porque é um espaço enorme ao ar livre. Tem zonas fechadas também mas pronto, é o conceito deles. Eles já abrem para coisas específicas tipo Páscoa, Natal, Passagem de Ano porque são sempre fim de semanas longos mas não estão abertos sei lá, novembro, outubro. Normalmente abrem depois do primeiro de maio. Depende do tempo ou depois da Páscoa. e é bem mais ou seja, também é muito social e eu tenho que acabar por dizer que tanto o Sissi Fuji como o Cater Blal são o meu tipo de sítio. Percebes? Que eu vou para conviver, para falar e que tal como disse eu acho que não disse há pouco que vou durante o dia. Pois, sim. Falaste nisso a fazer-se o fim de semana todo mas não disseste que às vezes acorde... Exato. Ou seja, eu deixei de ir à noite porque a idade também pesa e ficar aquela noite toda sem dormir depois acaba-se por perder o dia a seguir a descansar e comecei a ir de manhã. Acordava, íamos tomar pequeno almoço todos juntos e íamos para o clube e passamos lá o dia e íamos embora ao final do dia. Mas tipo, vais de manhã e bebes... Deve-se menos porque estás com a energia no sítio, não é? Não estás aquela bebida da noite para compensar? Sim. Bebes? Bem que eu bebo não é tanto pela energia mas pelo estado alterado da consciência que eventualmente aparece. Mas percebo. Mas tem fase. Se calhar... Se são 5 da manhã e não beveste nada tens sono. Se são 5 da manhã e beveste... Porque o álcool fazes tipo assim e depois sobe, não é? Sim, opa. Mas a minha ideia é... Mas se calhar começas a manhã mais calmo ou por exemplo começamos a tomar o pequeno almoço e a beber mimosas que é para arrebentar e vamos mas estás mais na boa não estás ali tipo uma cerveja atrás da outra percebes? Sim, sim, sim. E se calhar começas a entrar mais numa de beber mais assiduamente se calhar a partir do meio da tarde ou então não que no meu caso normalmente significava que eu não queria perder o dia seguinte e tentava controlar chegar ali tipo às 9 e não beber mais que tu não ia ser capaz de fazer. Até porque é que diz isso? Eu já acordei de manhã e já fui a sítios mas a ideia de acordar de manhã e ir a uma discoteca consigo perceber estando lá fora a conversar com o pessoal mas tem a ver com quem nós somos e eu só danço se estiver bêbado sinceramente. Portanto, acordar e ir dançar para um sítio parece-me... Mas eu não sei bem como é que os concertos a que horas é que os concertos começam aqui nos festivais mas o festival é um pouco isso mas não é manhã mas não começa agora a ficar o meio-dia Ou no festival tu acordas e tu estás tipo toda felida mesmo ainda não estás bem sóbrio Não, isto tem que ser bem gerido E também há outra razão que é digamos assim os DJs de Berlim e pronto e conhecidos mundialmente normalmente tem pronto vão tocar à sexta e ao sábado a sítios como Portugal que lhes paga para tocar e eles voltam para Berlim a um domingo já tocaram sexta e sábado e é ao domingo que eles vão tocar nos clubes de Berlim e normalmente tocam de graça vão para os clubes onde cresceram e tocam então o ambiente ao domingo e daí eu fazer dia porque não posso fazer domingo à noite também o ambiente ao domingo é o segredo da noite de Berlim é quando as festas são melhores é quando é quando já não há turistas no pacote e são os locais sendo os locais estrangeiros também mas pronto e eu só conseguia fazer domingos assim super light percebes ia para casa a determinada hora porque outro dia tenho que trabalhar sim eu acho não sei eu ainda sou novo tenho 38 anos mas a cena de ir curtir durante o dia agora são 8 tenho que ir embora acho que ia ser um bocado difícil se calhar não me ia querer oferecer a esse castigo falando do Kit Kat o Kit Kat é o Extreme Naked Extreme Naked é o que se diz no Kit Kat tu não podes ter roupa ah eu achava que isso era a panágio geral mas não sabia que era uma regra não chegas lá dão-te um saquinho e não é curtir é para ver mas só de ser uma cena tão diferente mas para o homem é muito bora que estás de boxers podes estar sem nada podes estar sem nada mas a ideia é tens que no mínimo estar com roupa interior mesmo assim é uma coisa tão diferente daquelas eu gostava de ir não era para estar a ver as gajas era só para estar para estar num sítio onde não me deixam estar de roupa só pela pura diferença mas não te deixam estar de roupa é isso para estar num sítio onde não me deixam estar de roupa tu entras e o alo de entrada é darem-te um saco e esperarem que tires a roupa e meteres essa roupa tipo bengaleiro é isso ou seja as mulheres conseguem fazer mais aquele estilo lingerie mais sedutor eu já estive lá portanto os homens não eram tão interessantes digamos assim porque se rescindem ao básico que é tirar a roupa e ficar de boxers e a roupa interior de um homem não tem assim tanto para onde inventar como a roupa interior de uma mulher acho eu depende do homem depende da orientação sexual do homem se calhar porque no bargane conseguem ser bem criativos é verdade estou aqui a falar por ignorância é verdade mas pronto o KitKat em termos de coração eu não estive lá muitas vezes e a questão é que o KitKat tem um conceito muito homo ou seja tem muitas festas só para homens gays exclusivas em que a mulher não entra que é a maior parte delas e ao sábado ou ao fim de semana é quando deixam ser os dois e tem sexo lá dentro sim e depois tens os vários como é que eu ia dizer stages pronto tens várias zonas tens uma zona em que tens um quarto escuro que é normalmente quando é para ver relações sexuais ou seja um quarto grande para todos super escuro sim não vejo nada não vejo de cá de fora não vejo a olho normal pronto e é o quarto escuro é um conceito em Berlim que normalmente significa isso que estão pessoas lá dentro de relações sexuais mas tipo o chão é feito de colchão nunca entrei não sei mas suponho que haja tipo ali um código de honra que ninguém deixa ali os seus líquidos sim não sei eu tenho muitos amigos gays e eu já ouvi dizer que há alguns não sei se aí em específico que têm vaselina na parede ok mas eu acho a ideia de ter sexo num lugar desse se o tesão estiver a dar para aí acho que se fixe mas eu ia ter um bocado será que não vou deitar no esperma de alguém sabe palavras que nunca foram ditas não estamos voados esperma mas se calhar o pessoal é respeitoso imagino não sei ou nem produtivos não sei mas pronto depois tens outras zonas em que se calhar está a haver uma orgia depois tens outras zonas em que como é que se chama como é que se chama sadomasma Madre Treva a que faz BDFM Dominatrix que tens uma profissional à espera de que quem queira experienciar os seus serviços lembram de ver e depois tem às vezes tem exposições de alguma coisa sabes tipo por exemplo tem muita pronto vês pessoas entrela vês uma pessoa e um casal à partida e que uma das pessoas está a andar no chão como um animal contra ela tens todo esse tipo de cenário eu já nem me lembro muito mais além disto mas lembro-me de ir a salas diferentes e ver conceitos diferentes e tu podes fazer o teu próprio conceito tipo não tem que ser só ali podes fazer o que quiseres ah e o Kit Kat também tem uma piscina e a piscina tem assim um ar uma decoração muito marroquina já estiveste em Marrocos portanto aquele tipo de riado estilo riado portanto também há uma piscina ok que já teve alguns problemas essa piscina em termos de contágio de coisas ok pronto e e o engraçado só uma curiosidade os clubes fecharam durante a pandemia obviamente por todo este conceito de higiene também há mistura e o Kit Kat virou um centro de vacinação a sério e de testes temporariamente e finalmente o Berguin finalmente o Berguin o Berguin é super dark ou seja esse é o código de entrada as pessoas têm que estar todas vestidas de preto sem mostrar marcas portanto se for assim um vestido preto quanto mais mendigo melhor literalmente tem todo um um código muito mais hardcore e também daí a popularidade acho que o Seven que é o o segurança mais conhecido da porta já deu várias entrevistas em que o pessoal lhe pergunta como é que ele seleciona pessoas e pronto tem filas intermináveis a regra do Berguin é que aí no Berguin tu nem consegues ir tipo como eu fazia à meia noite e entrar na boa tens que ser horas muito específicas normalmente acho que é tipo de manhã cedo tipo 6, 7 da manhã quando há um bocado aquela avalanche de quem está a sair e será mais fácil entrar mas é muito pronto parece uma fábrica é uma coisa muito dark muito industrial é perto de algum sítio que eu conheço é perto de Osbanoff ok é perto da minha casa na verdade e pronto e tipo tem os melhores desejos do mundo Ben Klock era residente é sempre transe e coisas assim não transe eletrónico industrial é transe para mim é tudo transe mas tem dois tem dois palcos tem um palco mais tranquilo que se chama Panorama em que não é aquele aquele tecno agressivo que se calhar para ti é agressivo para outros é é muito bom e tal como os outros tem zonas para comer tem lá um quiosquezinho congelado que ficou muito conhecido também como entrevista de uma atriz e tem também uma espécie de uma zona ao ar livre que é chamada o jardim eu nunca vi porque pelos vistos é só no verão porque no inverno é tão frio que eles não têm aquele sítio aberto ou seja todos eles parecem este conceito de um bocadinho de ar livre ter ali os teus recursos suficientes só que no caso do Bargain aliás quase todos os clubes têm uma conotação muito gay porque Berlim é uma cidade muito gay mas o Bargain se calhar mais que muitas e por exemplo se vais à casa de banho tu vês pessoas a ter relações sexuais fácil mais homem com homem mas o espaço casa de banho acaba por ser mais um os homens tendem a ser mais promiscos que as mulheres não é? talvez acho que nossa natureza ou se calhar temos uma espécie que temos permissão societal para podermos dar as aos nossos desejos acho que também há muitos estados alterados de consciência ali imagina as mulheres também têm estados alterados de consciência mas se calhar uma mulher que tenha aquilo que alguém pode dizer permiscuidade sexual leva uma conotação mais negativa do que um homem então se calhar por isso é que os homens são mais ou então pode ser genética aquela cena que o Saldis de espalhar a semente e uma mulher tem durante nove meses a cena lá dentro então quer ter um parecer mais estável eu se calhar estou aqui só a lançar discussão não, eu acho que eu como mulher se calhar acho que estamos em pontos diferentes de estar à vontade não é? e acho que por exemplo a mulher eu por acaso não me lembro de ter visto mulher e homem a ter relações lá dentro mas por exemplo nem mulher e mulher se calhar nem mulher e mulher só homem e homem e se calhar e sei que houve casais sei de histórias mas por exemplo que se fecham dentro da casa do banho não é o sexo explícito fiquei nunca e por exemplo a mulher por exemplo na pista de dança tu vês muita mulher que tira o sutiã que tira a camisola que tira o sutiã e se calhar só o facto de estar sem sutiã já é um um estado de assertividade de alguma coisa ou de liberdade enquanto que outros a liberdade é fazer sexo em público não sei faz olha é incrível sapato eu eu da mesma forma como eu digo quando vou ao Algarve que vou sempre a uma discoteca e cá por não ir também acho que sempre que o Orlin dizes que vais e não vais digo que vou e cá por não ir porque sou um bocado desmotiva-me um bocado a cena de saber que posso estar à espera boa tempo e depois não poder entrar mas e agora falando um bocado mais a sério pá gostava muito de ir como eu estava a dizer há um bocado não estava a brincar eu adoro e também é uma das razões pelas quais eu adoro viajar é porque gosto de ver sítios que sejam completamente diferentes daqueles aos quais eu estou habituado junto-se a isso o facto de não tenho grande pudor tipo se eu visse ao meu lado dos gajos a foder no quarto de banho pá desde que não se viessem para mim não me ia incomodar e então acho que aquilo que poderia ser eventualmente desagradável para algumas pessoas nessas botecas para mim não ia ser desagradável do todo e acho que ia estar assevervado pela novidade e ao mesmo tempo não tentando ser aquilo que faz com que os turistas não sejam tão bem-vindos não ia estar tipo assim mas olha obrigado por vir-te aqui partilhar um bocado acho que tudo irmiados mas acho que não respeitaste basta a cena de Berlim não sei se nada que a maior parte das pessoas não saibam nomeadamente quer dizer não é de qualquer pessoa senão não fazia sentido ter este episódio mas a cena de haver o quarto de escuros em que o pessoal faz sexo por exemplo sabe-se basta uma pesquisa tem algum tipo de informação acerca dos clubs Ana muito obrigado ver-nos para a próxima Ana fez uma viagem recentemente de uns meses para a América Central estamos a falar disso um dia e também gostava de falar brevemente sobre sobre Erasmus Erasmus é uma viagem muito importante na vida de muita gente talvez a Ana venha aqui falar das suas experiências de Erasmus se alguém quiser dar um toque a Carlos Moedas para ele vir aqui há muita-me foda falar do Erasmus eu estou aberto Carlos estou aberto sei que o Erasmus foi muito importante para ti teve um impacto na tua vida que foi interessante portanto cá estarei cá estou podem seguir a Ana e as suas aventuras no Instagram em AnaVal com Ana com dois N's Ana com dois N's Val no Instagram se quiserem seguir a minhas próprias aventuras podem fazê-lo em Pedro on the Road e se curtirem este episódio e querem ouvir muitos mais já vamos para o lado de 100 será que vão chegar aos 200 podem apoiar a Metamorfose no Patreon 2€ por mês não é nada a Metamorfose neste momento tem cerca de 100 patronos já teve 300 pessoas que vão entrando e vão saindo e eu acho que isso é fixe não espero que ninguém seja patrono para sempre mas se tu és daquelas pessoas que nunca foi patrono e sempre pensou agora é a hora até porque eu gostava de comprar outra câmera para podermos ter um plano em cada um em vez de termos só um para os dois patreon.com barra Metamorfose Amolente outra maneira um pouco mais indireta de apoiarem a Metamorfose é comprando os meus livros tenho 3 livros de 3 grandes viagens que fiz este foi de uma viagem de Portugal a Singapura por terra 20 mil km de boleia nunca tinha andado a boleia este aqui nunca tinha feito uma viagem de bicicleta fui de Valdecâmbria até o Cabo da Boa Esperança na África do Sul de bicicleta e este mais recente do Panamá ao México 8 países da América Central 7 países da América Central mais o México sempre sem pagar transporte tudo a boleia sempre sem pagar alojamento a ficar em casa de locais podem comprar os meus livros em daquili.com subscrevam o canal também que eu esqueço um exemplo de dizer isto e vemos-nos para a semana eu vou começar a anunciar isto de vez em quando a Metamorfose agora vai sair sempre certinho às 6h30 às terças-feiras primeiras terças-feiras primeiras 3 terças-feiras de cada mês portanto até para a semana a menos que a próxima terça-feira seja uma quarta ou quinta e Ana até para a próxima está claro demais gratuito Tchau